Seis, sete vezes no restaurante, uma pessoa super simpática, alguém que a gente sempre tem maior carinho e respeito. E sempre é um prazer toda vez que ela vem ao restaurante. Você me fala, ela só come saladas, come só peixe, frango. Quando ela veio aqui, o que ela comeu que te chamou a atenção? Bom, ela normalmente não foge a regra de uma saladinha, um peixe grelhado, frango grelhadinho. Mas a última vez, realmente, ela extrapolou um pouquinho. Eu peguei um fragante que ela se esbaldou um pouco e começou a comer fritas. Então, eu achei um pouco estranho também. Mas, porém, com a filha comendo fritas, então foi uma frita. Comeu batata frita. Isso. Então, o que você acha sobre essa especulação? Que talvez ela saia daqui, porque ela mora aqui há tanto tempo, né? Você é acostumado a vê-la. Você acha que ela vai sair da Casa Rosa? Acredito que não. Acho que é só especulação do dia a dia. Mas nada disso. Deve permanecer aí. E tem muito espaço para a Sasha brincar, né? Nossa, muita coisa. Terreno aí dentro. Quantos mil metros quadrados tem aí? Eu não sei, mas a gente baseia, assim, a gente olha, eu acredito que tem aí uns 90 mil metros quadrados. É? É. Curiosidade, né? Então, você acredita que ela não saia daqui? Acredito que não. E Irassema, que também trabalha aqui no restaurante, me conta. Bom. É. Foi. Se divertiram juntos? Se divertiram bastante. Parecia uma família, assim, super unida. Super unida. É. Na hora de pagar a conta, quem pagou? Foi a Xuxa ou foi o Luciano? Nem um dos dois, foi a produção mesmo. É aqui nos estúdios de Renato Aragão, onde Xuxa vem gravar diariamente o seu programa Xuxa no Mundo da Imaginação, que tem estreia prevista para dia 28 de outubro. Sasha costuma vir para cá e passar o dia também com a mamãe. O comentário nos bastidores do programa é que desde que Xuxa se separou da empresária e diretora Marlene Matos, a rainha dos baixinhos, especiona todo o programa, desde o figurino até a edição. Tudo tem que passar pelo crivo da loura. O programa vai começar curtinho, para ver se a criança curte, se todo mundo está gostando, com a possibilidade de aumentar ou não. Material suficiente a gente já tem e estamos recebendo muito material, que é a coisa mais rica do programa, é o que nós estamos recebendo. Me deram os melhores profissionais, com o olho aberto, ouvido aberto, caderninho na mão, tudo que eu falava as pessoas anotavam. O Mário Lúcio e a Marlúcio disseram assim, esse é o sonho dela e é o sonho da Rede Globo. O que ela quer, nós também queremos. Essas foram as palavras das pessoas que disseram, olha, ela tem que fazer esse programa do jeito que ela quer e pronto. Se algumas pessoas vieram e não sonharam junto, elas saíram. O programa Xuxa no Mundo da Imaginação terá cerca de 40 minutos e será diário para crianças de até 10 anos de idade. A apresentadora disse que sonhou 3 anos com o programa e confessou que enfrentou algumas dificuldades para finalizar o programa, tais como troca de diretores e atrasos, mas que agora se sente mais segura e que é um pouco metida sim e que bate o pé quando quer alguma coisa. Esse Mundo da Imaginação foi porque há 20 anos, se eu estou escrevendo minha história, eu achei que deveria escrever aonde? Num livro. E livro, quando você abre, você dá a sua imaginação. Então, se a gente vai entrar no Mundo da Imaginação, no Mundo da Criança, eu achei que essa palavra imaginação deveria estar. Tem alguns nomes que surgiram, como Era Uma Vez, Mundo da Imaginação, Caçadores dos Sonhos, enfim, alguma coisa ligada com sonho também, mas eu acho que no Mundo da Imaginação ficou mais a cara, porque inclusive eu queria dar um link no projeto, Xuxa, só para baixinhos 1, 2 e 3, que eram as nuvens. Então, as nuvens levam a você olhar para cima e imaginar o Mundo, o Mundo da Imaginação. Acho que tudo surgiu, foi levando para esse caminho e não tinha outro a não ser no Mundo da Imaginação. Xuxa mostrou alguns quadros do programa que vai contar com a participação de Debbie e Luciano Uck. Sobre a participação de Sasha no programa, Xuxa garantiu que a hora que Sasha quiser, ela ganha seu próprio programa. Mas se um dia ela quiser ter Sasha no Mundo de alguma coisa, pode deixar que eu dou para ela, mas até agora... Sasha, a herdeira de Xuxa, deve ter uma participação no programa de Xuxa. Assim como no DVD, Sasha provou que também gosta de brilhar. E para fazer sucesso na TV, Sasha tem aulas de balé nesta Academia de Balé Clássico no Rio de Janeiro. O pai de Sasha foi o par de Xuxa no filme Xuxa e os Duendes, 2 no Caminho das Fadas. Segundo o produtor do filme Diller Trindade, as cenas de beijos foram para lá de caprichadas. Então, todo mundo quer saber dessa cena do beijo. Você sabe que todo mundo está achando que foi um beijo só. Agora, fala a verdade. Foi um beijo só nesse filme? Fala a verdade para a gente. Olha, é uma surpresa, mas nesse filme tem dois beijos, né? Então, são dois beijos. Tem um beijo maravilhoso quando eles escapam do castelo em chamas e depois tem um beijo no casamento, quando eles efetivamente são abençoados pela mãe e pai da Kira, que é a doende, né? Então, o pai é o Emiliano Queiroz e a mãe é a Ana Maria Braga. E eles abençoam esse amor. Então, tem um segundo beijo maravilhoso também. E a química funcionou, do Luciano Zafir com a Xuxa, fazendo cinema. Deu certo? Olha, há anos que eu espero um par para a Xuxa no cinema como o Luciano Zafir. Então, eu acho que agora nós temos efetivamente um par lindo, né? Duas pessoas maravilhosas e tem um carinho imenso um pelo outro. E fizeram muito bem. Parece que a Xuxa queria dar aquele beijo. Ela falou assim, vou tirar meu pé da lama, vou dar um super beijo, vai ganhar até um Oscar, o meu beijo. Só que o Zafir fez um beijo meio técnico, porque falou assim, olha, filme para criança, não posso te dar aquele beijo que você está querendo, não. Você soube disso também? Soube, eu li na revista. Mas eu vi o beijo e é um beijo lindo. É um beijo romântico, um beijo maravilhoso. É? Eu acho que eu não acredito, não acredito em beijo técnico, não. Não. Eu nunca ouvi falar disso. As pessoas falam, mas eu não imagino que haja beijo técnico. Pelo menos os atores e as atrizes, todos que já me falaram, disseram que esse negócio de beijo técnico é conversa. Quando beija, beija para valer mesmo. Se não, não parece beijo, né? Você aceita casar comigo? Aceito. O Zafir Chegou, 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 chegou a festa Se sepa que não é branco Porque se cesaram pé de dança Precisam fazer